Por que será, né, gente, que muitos aí, quando falam que está com incontinência urinária, por que a grande maioria dos profissionais chegam para vocês e falam assim, ah, isso é comum no processo de envelhecimento, mas se isso não melhorar, a gente faz uma cirurgia e você, ano que vem, vou te marcar um retorno para seis meses. Poxa, a gente vai esperar piorar para marcar um procedimento cirúrgico, sabe? Então, são coisas que eu escuto e constro que, às vezes, não entra na minha cabeça, me causa até um certo tipo de revolta, eu falo, caramba, gente, para que a gente precisa sofrer por isso? Aí faz a cirurgia, aí tem recidiva, não dá certo, aí, ah, agora não, agora eu vou te... Ah, doutor, porque se eu for da fisioterapia três anos atrás, quatro anos atrás, você vem falar agora de fortalecimento da musculatura pélvica, peraí, né? Poxa, depois que eu fiz cirurgia, depois que não deu certo, agora que o senhor vem com fortalecimento, né? Agora que a senhora vem falar comigo de fortalecimento, tem que questionar sim, entendeu? Por que cirurgia? Por que que... Onde que a cirurgia vai me levar à cirurgia de períneo? Colocação de slingue? Qual a necessidade disso nesse momento? Como que vai ser o meu pós-operatório? Você acha, doutor, que eu preciso fazer o fortalecimento pré e pós-cirúrgico? Sabe por que a gente fala isso, prazerosa? Eu vou trazer uma coisa para vocês aqui, que vocês vão concordar comigo. Quando a gente fala em ortopedia, quem aqui já teve algum conhecido que operou alguma coisa ou fraturou? Quem aqui já teve algum conhecido assim? Ou você mesmo pode ter operado um tendão, uma fratura, ter colocado uma prótese, ter colocado um pino. Então, vamos lá. A partir do momento que você teve, né, esse trauma, seja em articulação, seja em ligamento, seja ruptura de fibras musculares, que seja necessário você fazer um procedimento cirúrgico, qual é a primeira coisa que o seu médico ortopedista te pede no pós-cirúrgico? Olha, agora eu vou te passar a fisioterapia, vamos reabilitar essa musculatura aí, para os seus movimentos voltarem, tá certo? Porque a gente já reconstruiu aí toda a sua articulação, já reconstruímos o seu ligamento, já tiramos aí a sua ruptura já da sua musculatura. Então, agora que você está aí operado, vá reabilitar o movimento, porque senão pode ser que você fique sem o seu movimento. Agora, para quem aqui já fez cirurgia de perínio, onde que o seu médico falou, agora você vai fazer o fortalecimento da sua musculatura íntima, porque senão toda a cirurgia que a gente fez vai voltar a enfraquecer, aí você vai novamente perder a urina. Por que que não pede, gente, para ir para a fisioterapia? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que que nós temos a cultura de não tratar essa parte como musculatura, e vai deixar você, mulher que hoje está perdendo umas gotinhas, daqui a um tempo você está usando um absorvente, daqui a um tempo você está indo para uma mesa de cirurgia, para fazer o reparo da sua incontinência urinária, para fazer o reparo dos seus órgãos pélvicos. Vai esperar o quê? Você acabar um relacionamento que você está há 30 anos aí, por causa de uma secura vaginal, por causa de uma dor no ato sexual, por falta de trabalhar um alongamento dessa sua musculatura pélvica. Por que que ninguém abre esses termos? Porque sempre nós temos que chegar ao extremo quando tratamos de saúde íntima. Agora não tem mais jeito, agora a gente vai operar. Ah, você está com atrofia? Nossa, mas agora atrofiou de vez, não dá nem para passar uma espécula, não. Agora você vai para o laser, vai fazer o laser. Aí faz o laser, doutora, mesmo assim fiz o laser, estou sentindo incômodo. Ah, então agora passa lá com a doutora Vivian, para ela alongar suas fibras musculares. Então, gente, para que esperar o extremo se tem como vocês acabarem o mal agora? Vamos ganhar tempo, gente. O tempo está passando. A gente está envelhecendo e as coisas vão se agravando. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Aqui, a minha ginecologista nunca me mandou. Eu procurei por minha conta. Aí, estou falando. Que cultura é essa, gente? É isso que eu luto, é isso que eu converso. Eu falei assim, não, gente, eu vou para as redes sociais e vou falar isso. Por que não? A mulher que está com esse enfraquecimento, por que não falam mais sobre isso? Então, eu quero abrir.